Auto 330 com mais um acessório Thule instalado em nossa loja. São os racks da Thule Wing Bar para sua Outlander, Mitsubishi Outlander. Como vocês podem ver, ele tem um formato diferenciado. Essas barras Wing Bar são consideradas as mais silenciosas do mundo. Temos ela também disponível na cor preta. Todos os racks Thule são chaveados para ninguém ter acesso com ferramenta para poder roubá-los ou furtá-los no seu carro. Ele fica bem fixo ao rack no ponto original por dentro das barras das longarinas que tem no seu carro. E tem uma capacidade de até 100 kg de acordo com o carro. Auto 330 acessórios, tudo para seu carro, tudo para sua picape, tudo para sua SUV.